Olá, sejam muito bem-vindos. Pode chegar que o programa de hoje está em ritmo de carnaval. Trocamos o estúdio e viemos conferir de perto o Fera Folia do Gelzinho. Máscaras, fantasias, adereços, brincadeiras, músicas, a imaginação e a criatividade rolaram soltas por aqui. E claro, essa festa popular brasileira vivenciada pelos alunos Fera aconteceu em clima de muita alegria e paz. O esquenta para o Fera Folia 2019 começou cedo. Ao som da banda Amantes da Lira, os pequenos foliões se animaram para a festa. Vieram de fantasias e cheios de adereços. Os confetes, claro, não faltaram. Hora de seguir a bandinha e se divertir. Afinal, é carnaval. O desfile pela escola mostrou o quanto a criançada gosta de brincar. O auditório do colégio se transformou em uma grande pista de dança carnavalesca para as turmas da educação infantil. As antigas marchinhas animaram a todos e os pais aprovaram o baile. Eu vejo como uma forma maravilhosa de realmente representar o verdadeiro carnaval. O sentido do carnaval que é a diversão inocente sem malícias. É importante que essa geração preserve também essa cultura que, na verdade, foi nossa. Os pais dançaram muito machinha de carnaval. E é importante que a gente mantenha isso na memória deles também. Um carnaval saudável, um carnaval raiz. E que possa realmente contribuir, contemplar a criança num cedinho importante e de alegria para a escola também. E eles estão brincando, saudável, com os amiguinhos da sala de aula, os professores interagindo com todo mundo. Embalados pelos ritmos das velhas marchinhas de carnaval, os alunos do Ensino Fundamental 1 seguiram com a festa. De super-heróis, princesas, monstros e vários outros personagens, a meninada correu, pulou e dançou à vontade. É o fim da alegria! É só alegria com esse patroa lá! É muito bom, é divertido, a gente pode se fantasiar, a gente pode brincar, a gente pode dançar, a gente pode fazer todas as coisas divertidas. Minha fantasia é de freio. Tá muito legal, a gente tá se divertindo muito. O carnaval é uma festa muito boa. E eu tô hoje vestida de palhacinha. Essa festa tá maravilhosa. Muito legal, eu tô achando muito divertido. O que você mais gosta do carnaval? Pular, dançar e jogar confete. O agito no palco também foi grande. Poses para as fotos, trenzinho, ninguém ficou parado. E a intenção era essa. É um momento muito especial para as crianças, esperado pela fantasia, pelo resgate das antigas machinhas, pela folia dos próprios pais. Então, isso aí a gente tem que manter e todo ano renovando, nessa coisa linda que a gente transforma aqui, para que eles realmente aproveitem e conheçam, vivendo o que é o verdadeiro carnaval saudável. Muito brilho, cores e sorrisos marcaram a festa das turminhas da folia do Fera Gel. A criança, ela tá em processo de aprendizagem o tempo todo. E o carnaval é cultura. E o que a gente tenta mostrar para elas é que o verdadeiro carnaval é esse, da alegria espontânea. Ele vem fantasiado como ele gostar. E aqui, o mais importante é a união, a brincadeira que eles desenvolvem com suas turmas, com seus blocos, né? Resgatando as músicas dos antigos carnavais, músicas que também fizeram parte da história dos seus pais, dos seus avós. E aqui, de forma super saudável, a gente consegue brincar com eles, se divertir e, ao mesmo tempo, ensinar e aprender. Só alegria nesse dia, a gente sente o brilho dessas crianças, o brilho no olhar, das professoras, dos pais. Muitas mães que eu vi aqui, elas entraram também no clima carnavalês, vieram fantasiadas, vieram com alguma coisa que mostre que estamos nesse momento de alegria. E em nome do Fera Folia, Feliz Carnaval 2019! Fera Folia, Feliz Carnaval 2019! Fera Folia, Feliz Carnaval 2019! Uma manifestação cultural belíssima! E não acabou não, no próximo bloco tem mais, não saia daí! Música O baile de carnaval do Fera contagiou a todos. Os alunos do gelzinho da Turma da Tarde também caíram na folia. Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Batman, Capitão América, Branca de Neve e até um Transformer. Não faltou criatividade para as fantasias desses foliões. Fiquei com meus amigos, fiz muita coisa. Joguei com o pé para cima. E está sendo muito divertido para você e para os seus amigos? Sim! Vitor, você já fez o que tanto aqui? Correio de sol! Você está gostando? Sim! E eu sou o Batman! O Fera Folia com os alunos do Maternalzinho ao quarto ano do Ensino Fundamental aconteceu na tarde da sexta-feira. As tradicionais marchinhas de carnaval fizeram a alegria da criançada. Eu já brinquei, já joguei confete no chão em todas as minhas amigas. Vai se divertir muito? Vou! Uns dançavam, outros jogavam confetes para o alto. Mas o que o Francisco queria mesmo era picolé. Eu queria picolé. Vai ter? Não sei. Teve picolé sim, como também teve pipoca e outras delícias. Para a professora Silmara, o momento é cultural e contribui para a socialização das crianças. É no carnaval que as nossas crianças se socializam melhor, elas brincam, elas têm o resgate da cultura dos antigos carnavais. Então, assim, é de fundamental importância para cada criança, para cada familiar que está aqui presente conosco. Bom, né? Comemorar o carnaval assim com um dia inteiro de diversão. E é nesse clima que a gente se despede. Até o próximo Conexão Faragel. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.